São Paulo pode se tornar a primeira cidade do Brasil a ter uma legislação específica para o incentivo do trabalho remoto, o chamado home office. O projeto de lei está em discussão na Câmara Municipal e até o fim do ano deve ser aprovado pelos vereadores. O Rafael é consultor de projetos e trabalha oito horas por dia. Em um dia normal de serviço, ele participa de reuniões com clientes por chamada de vídeo, faz ligações, planeja agendas. Apesar da rotina, o consultor consegue realizar todas as atividades no conforto de casa. Me abre oportunidades para, por exemplo, fazer cursos. Desde que eu comecei a trabalhar, por exemplo, como home office na Mutante, eu já concluí três cursos voltados para essa área, para me especializar nessa área de fato. Para manter a produtividade e a organização durante o expediente, Rafael precisou adaptar um espaço dentro de casa. Tinha que realmente ter aquele lugar para que eu não perdesse o foco, para que eu não deixasse de entregar o que eu realmente preciso entregar no dia a dia. O teletrabalho já é tendência mundial e ganha cada vez mais adeptos. Por isso, aqui em São Paulo, um projeto de lei quer garantir benefícios fiscais, tanto para o empregado, quanto para o trabalhador que quiser aderir ao home office. O texto prevê descontos de até 1% na alíquota do ISS, imposto sobre serviço, das empresas que adotarem esse método de trabalho. Nessa empresa de inteligência de mercado, cerca de 80% dos funcionários trabalham remotamente. Em casa eu consigo produzir muito mais do que, por exemplo, aqui na agência, porque eu consigo ter o foco. Economia para a empresa e para o colaborador. A gente tem um funcionário muito mais empolgado para o trabalho, um funcionário que consegue se dedicar mais para o atendimento ao consumidor. A gente tira um estresse do transporte público, a gente tira a preocupação dele de ter que se deslocar da sua casa e o resultado acaba sendo na prática quando a gente olha para o resultado da empresa no todo. Já o funcionário que precisar implementar mudanças em casa para se adaptar ao teletrabalho, pode ter descontos no IPTU com limite ao valor de um ano do imposto. O que ganha o município que reduz a necessidade de subsidiar este trabalhador que deixa de se deslocar, ganha a empresa que tem redução na sua carga tributária e ganha o trabalhador que tem o desconto no IPTU para fazer a adaptação da sua casa para o nova ferramenta de trabalho. Para o autor do projeto, a medida oferece mais qualidade de vida ao empregado e ainda traz benefícios para a cidade. O nosso desejo é que a partir de 2020 a cidade de São Paulo tenha o programa mais avançado de teletrabalho, trabalho remoto, home base, co-working, que uma metrópole como São Paulo merece.